Música Parem, saiam já os dois da minha cama Esta cama é nossa Não, ela é minha A presença de espíritos em nossa residência é algo corriqueiro Mas que tipo de espíritos estariam nos visitando? Eu vejo gente morta Meus sonhos Quando acordado Suas personalidades variam de acordo com as pessoas que residem na casa Com a ideia de ser um espaço para os professores A Chine oferece presença de espíritos Todos os poderes e os visitantes Música 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 Alguns são parentes muito ligados a nós Que ainda não souberam se virar no mundo espiritual E teimam em estar em nossa casa Talvez espíritos que simpatizam conosco Ou com algum projeto ou plano que estejamos pondo em prática Alguém Alguém Como você É, bom Joga aqui Isso a gente vai ver Aê garoto, vem cá Acha que eu sou estranha? Pode ser E quanto a ela? Ela é estranha? Você pode vê-la? Todo mundo pode ver ela, seu bobo Ela tá morta, que nem a gente Vem! Se é uma casa onde as pessoas são ligadas ao materialismo A uma vida baseada somente na aquisição de bens materiais Ou nas ligações sensuais ou semelhantes Ali estarão à disposição para intuir os residentes, os espíritos ambiciosos, antigos proprietários de bens afortunados e afins Os espíritos sensualistas ligados ao nosso mundo pelas suas prementes necessidades sexuais Por não terem ainda se desligado totalmente dessa nossa dimensão Se podemos falar assim O que é 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 Mas, por outro lado, seus moradores são espiritualizados e voltados ao bem, ali estarão colaborando os servidores da luz que se revezam, às vezes usando o local como base para outros trabalhos atinentes ao plano espiritual imediato da localidade, cidade ou propriedade rural. Nunca importunando os moradores, ao contrário, dando-lhes proteção contra a invasão de entidades que estejam a serviço das trevas. Então, algumas pessoas vão se lembrar de casas mal-assombradas, as quais eu particularmente chamo de casas bem-assombradas, fazendo um trocadilho, tendo em vista que estão conseguindo seu objetivo e assustando as pessoas, fazendo-as muitas vezes procurarem ajuda. Esse assunto é muito intrigante e, por consequente, atrai a atenção de muitas pessoas. No entanto, é preciso se precaver contra possíveis fraudes ou fenômenos de ordem anímica, ou seja, provocados apenas pelos encarnados. Em O Livro dos Espíritos, encontramos a pergunta 459 e seguintes, que nos explicam que os Espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos, muito mais que imaginamos, e com bastante frequência são eles que nos dirigem. Não pensa em Deus, e cada vez mais Otávio tem acesso a ele e o afasta da esposa, que poderia ajudá-lo um pouco, apesar das dificuldades que ela também tem. Mas, peraí, todo mundo que bebe, arranja um desses? É, Tiago. Cada um tem, na terra ou aqui, as companhias que atraem com seus apelos íntimos. A bebida, como qualquer outra droga, é porta aberta para a obsessão. O uso, mesmo que o ocasional, é destruidor. Informam ainda, que ao lado de nossos próprios pensamentos, existem aqueles que nos são sugeridos. Que nossa alma é um Espírito que pensa, e que muitas vezes, quando muitos pensamentos vêm a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros, No conjunto deles, estão sempre de mistura, nossos pensamentos, com os pensamentos dos Espíritos. E assim, muitas vezes, somos acometidos pela incerteza, pois temos duas ideias a se combaterem. Ainda nos dizem que, quando um pensamento nos é sugerido, temos a impressão de que alguém nos fala. Geralmente, os pensamentos próprios, são os que acodem em primeiro lugar. Mas, não é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes, é útil que não saibamos fazê-la, Pois assim agimos com mais liberdade. Se decidimos pelo bem, é voluntariamente que o praticamos. Se tomamos o mau caminho, maior será a nossa responsabilidade. Ainda, na pergunta 462, encontramos a informação de que, os gênios, algumas vezes, tiram suas ideias de si mesmos. Porém, em muitas outras vezes, essas ideias, são sugestões de Espíritos, os quais julgam tal pessoa capaz de as compreendê-las, e que seriam dignos de retransmiti-las. Inclusive, essas pessoas, quando não encontram as ideias que procuram, elas apelam para inspiração. E, sem saberem, fazem uma verdadeira evocação, de tais Espíritos sábios e competentes, que estão no plano espiritual, protegendo a humanidade. Diz ainda, o livro dos Espíritos, Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente, os nossos pensamentos próprios, dos que nos são sugeridos, Deus nos haveria, proporcionado, os meios de conseguirmos. Como nos concedeu, o de, diferenciarmos, o dia da noite. Quando uma coisa se conserva vaga, é que convém assim aconteça. De qualquer forma, não há a necessidade de nos assustarmos com essas informações. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Desde que estamos de consciência tranquila e nos inspirando no bem, no amor ao próximo, no respeito à vida e à liberdade, pois de outra forma, agindo contrariamente às leis de Deus, aos ensinamentos do Cristo, certamente nossas vibrações estarão atraindo muita confusão. Tenhamos cuidado em nossas escolhas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL